Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a Loud finalmente estreou no Masters contra a Team Liquid Mas o primeiro jogo do dia foi G2 Sports contra a Zeta Division E a G2 venceu por 2x0 E finalmente chegou o jogo da Loud contra a Liquid O primeiro mapa foi a Xbox e a Loud começou vencendo por 3x10 Também tem a dele, pancada atrás ali, o Sadak de volta Mas o Scream leva 3 do round, consegue a kill, Lez, leva o Link Só são 2 agora, mas o Nivera já deixa tudo igual, 2x2, busca mais um Sobra apenas o Nivera, ele já se entrega, de novo 3 kills do e mais um da Loud Tem ainda um pedaço da Ultimate ajudando ele a ter um pouco mais de segurança E o Scream flutuou, foi pra cima, vai tentar surpreender Vamos ver se os jogadores vão estar espertos Olha aí, o pancada não está de olho nele Pedrada, mais uma do Scream no round Puxa a Ultimate de novo E agora, a Loud tira a cara, vem veneno esse veneno Rebateu ali na parede, olha o Scream, olha o perigo Leva 3, 4 jogadores, e agora? É na Ultimate do Saci, ele está protegido Ele está lá dentro do escuro O Scream vai dando a volta O Soucas já leva o Saci que estava sozinho, o Yamp O Link de novo, pode ser uma pedra no sapato Tem uma marca registrada do Sadak, então o Link não vai conseguir jogar sem ser explotado Vamos ver como que vai ser isso aí É, e aí o Sadak já clica, faz, força a gastar essa Ultimate Na verdade o Saci é quem vai buscando a ult, pra cima do Nivera O Link aparece nas costas, é trocado pelo Saci 3 contra 3, o Spin já foi avistado Gasto 10, pancada Vamos, bora Saci, 3 kills do Saci É só o Yamp, tá protegido na barreira Leva o primeiro Solta Vamos Sadak Caralho Solta a Spike, garante o abate E o desarme a Laude Feche o mapa, sai na frente O segundo mapa foi a Heaven E aqui não teve conversa A Liquid amassou e venceu por 3 a 3 E agora o Nivera fica cravado já na sua Operator Dourada Consegue levar o Les De novo, né O Les sendo essa primeira vítima E de novo Uma kill do Nivera Vamos ver Tentativa vai ser pra A Tem 3 jogadores aqui da Liquid na defesa Deixou um manto sombrio ali por cima Uma Smoke Que dá muita vantagem aqui no pixel do Solkans Ver só o pezinho do jogador que chega ali por trás E o Nivera já vem por aqui também Vai ter que esperar agora essa batida ali do Sadak E vem pancada Vem Saci, Nivera Tá cravado, o primeiro passou Tenta tirar Miro Mas que isso Nivera Leva 3 O Solkans e o Yampi também pegam suas kills Sadak É, só que tem ultimate Os jogadores do time da Liquid agora Vamos ver, cara Esse pós-choque do pancada vai ser fundamental É, o Yampi já gasta então a sua ultimate Vamos ver Vem a entrada ali pela base Tá lutado Ainda o Scream Aspas Fica completamente cego É o Sadak Aspas aparece também Pancada E agora Só falta um É o Scream Na ultimate Tem que tomar cuidado Dois contra um agora pra ele O Aspas Gira Vai pro lado Vai pro outro O Aspas Ai, os detalhes Cada coisinha que a gente pensa poderia ser diferente E o Yampi já começa buscando aqui pra cima do Aspas Esse mapa tá complicado A Liquid vai realmente dominando o jogo Olha o Saci Tava maroto Mas acaba sendo rapidamente eliminado Tem jogador atrás desse bomb Vem a Bank E o Scream Leva os dois Aí já foi Vem o teammate Vem tudo E o Pancada tá sozinho Consegue de marcha Leva o Yampi Mas agora o Scream Já sabe da posição dele Gasta ali a sua paranoia Vai ser caçado pelo Scream Tem mais duas funais Ele faz o TP Que isso? E o Nivera Elimina 13 a 3 A Liquid Vence o segundo mapa E tudo ficou pra ser decidido no último mapa E no último mapa Na Ascent Em um jogão A Laude venceu por 3 a 10 Ele conseguiu sua primeira vitória na competição Vamos ver se o Pancada vai estar esperto Ele vai tentando quebrar qualquer coisa ali Daqui o Joy e o Pancada De lado Pega o primeiro Mais dois pra ele Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Tô falando 3 kills Começa bem demais o Pistol E o Nivera Tá miado E agora Sadak De Frenzy Consegue unir ali no duelo De robôs Apenas o Nivera Com 7 de vida Consegue escapar Consegue recuar Vai esperar pra jogar junto Ficou cego por ali O Yampi Joga em cima do gerador E agora o Soucas Já levou o Les Tem jogador chegando nas costas Ninguém tá olhando pra ele Linda Saci Pega o primeiro Tira a cara Só falta um É isso A Laude Garante a vitória 13 a 10 O ponto é brasileiro Sorria Sparca Nossa Sorria Brasil Sorria na popada Na popada E o Aspas foi eleito o MVP da série E falou um pouco sobre isso no Twitter Isso aqui é algo muito importante pra mim E pra minha trajetória Prometo dar meu máximo sempre E honrar a camisa que visto Vamos buscar Obrigado por confiar em mim E com a vitória A Laude passou de fase E agora vai enfrentar G2 E caso vença Estará nas semifinais O jogo acontecerá esse domingo E depois da partida O Saci comemorou no Twitter Mandando um confia caralho E o Screen elogiou o sova dele Falando Seu sova é chato mano Pois é galera A Laude começou com o pé direito E volta a campo Num domingo agora Mas e aí O que você achou do jogo? Já deixa aí nos comentários Deixe também aquele like E se inscreve no canal Pra não perder nada Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho